As estradas podem ser ruins por possuírem muito trânsito ou vários buracos. Ficar no trânsito e precisar pegar vias precárias para chegar em casa é o pesadelo de qualquer motorista. Porém, a sua opinião vai mudar logo, logo, assim que você der uma olhada na lista de 10 estradas mais perigosas do mundo que separamos hoje. Depois de ver essa lista, você nunca mais vai reclamar de ter dirigido nas ruas da sua cidade. Mas antes de assistir, pedimos para que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like e dizer o que achou do vídeo nos comentários. Além disso, siga o Mundo Desconhecido em sua conta oficial do Instagram. Estrada da Morte Como o próprio nome já diz, essa é realmente uma das estradas mais perigosas do mundo inteiro e não é por menos. Ela é chamada, sim, por um dado capaz de impressionar qualquer um. Por ano, cerca de 200 a 300 viajantes perdem a vida durante esse trajeto. É bizarro, né? Ela é extremamente estreita e sem proteção, o que faz do seu caminho um verdadeiro perigo para os viajantes e também caminhoneiros que fazem diariamente esse percurso. Durante este vídeo, conseguimos comprovar isso na prática. Estando no lugar de um motociclista, vemos momentos em que ele chega quase a cair montanha abaixo. É quase impossível transitar por ela sem parar constantemente, por causa do perigo de se chocar com outros veículos, principalmente enormes caminhões e ônibus. Alguns ônibus de viagem, por causa do número de pessoas, às vezes levam alguns em cima da estrutura, o que faz com que o perigo aumente ainda mais. Já aconteceu de pessoas caírem lá de cima, morro abaixo. Com uma altitude de mais de 4,5 mil metros, névoa e chuva constantes e apenas 3,6 metros de largura, a estrada boliviana de que estamos falando é um verdadeiro terror. O apelidinho carinhoso dessa estrada não veio à toa, já que os 70 quilômetros entre La Paz e Coroico, na Bolívia, tem um caminho pra lá de tortuoso. Com curvas, pedras na pista, um penhasco de dar muito frio na barriga e baixa visibilidade. O título de estrada mais perigosa do mundo vem a calhar. Zojila Só de olhar a foto, já podemos ver as condições da Zojila, localizada entre os estados de Ladakh e Kashmir, na Índia. Aliás, por lá existem muitas estradas montanhosas e perigosas. Por ser a única saída do estado de Ladakh, a estrada Zojila é muito frequentada e também uma das mais que provocam acidentes em todo o mundo. Vale ressaltar também que o ponto mais alto da estrada possui 3.528 metros, o que faz dessa a segunda passagem de montanha mais alta do mundo, apenas atrás de Fotulá, também na Índia. Esta estrada perigosa chama a atenção pelo perigo que a apresenta. Ainda assim, é uma das mais movimentadas do país e faz com que muitos moradores percam a vida. Passo Delo Estelville Quem diz que é só em países de terceiro mundo que encontramos estradas super perigosas? Na verdade, perigo não tem apenas a ver com estado de conservação e pouco investimento. Às vezes, a geografia não colabora e estradas arriscadas são inevitáveis. Localizada nos Alpes, esta estrada foi construída em 1820 e tem 78 curvas, a maioria bem fechada, quase em forma de U. As barreiras de proteção também são baixas e no inverno dirigir por lá é um perigo, visto que a pista fica escorregadia. Caracterizada por quase 50 voltas em forma de U, esta estrada traiçoeira foi feita para gerar grandes problemas e parece que os engenheiros não pensaram muito nisso quando a projetaram. Ainda assim, muitos motoristas dizem que como é a mais alta estrada da região, a 2.757 metros, a vista compensa correr o risco. James Dalton Highway Engana-se quem pensa que as estradas americanas são todas seguras e com asfalto lisinho. Esta no Alasca é bem diferente disso. O pouco mais de 665 quilômetros que ligam Fairbanks a Dead Horse são quase uma prova de sobrevivência, além do fato de que 490 quilômetros da estrada não são asfaltados. Há apenas três cidades em sua extensão e não há sinal de celular na região. Como se não bastasse, os motoristas ainda têm que lidar com o elemento neve que escorrega e que é algo raro na Alasca, né? Construída em 1974 como uma estrada de abastecimento para suportar o sistema de oleoduto trans-Alasca, a rodovia Dalton, no Alasca, apesar de parecer serena à primeira vista, está cheia de buracos, pequenas rochas voadoras carregadas por ventos fortes e, o pior de tudo, no meio do nada. Todos os dias praticamente só passam caminhões por ali e todos eles precisam ser preparados especialmente, ou então sofrerão com acidentes fatais. Normalmente, os motoristas viajam ali em meio às nevascas e pouca visibilidade, e muitos já perderam suas vidas por essas condições. Atlantic Ocean Road Com 8,3 quilômetros de extensão, a Atlantic Ocean Road, na Noruega, é o local perfeito para os que gostam de uma aventura e desejam ir atrás de vistas impressionantes. Porém, também precisam saber que irão lidar com um perigo fatal. A estrada é muito perigosa, principalmente para motoristas que trafegam por ela com frequência. Isso porque, ao longo do percurso, a pista possui diversas curvas perigosas, e os condutores são afetados pelas rajadas fortes de vento e também por ondas que atingem com frequência a rodovia. Pois é, até o mar costuma atrapalhar os motoristas. Além de tudo isso, também precisam lidar com a péssima visibilidade, que por vezes impede os motoristas de continuar o trajeto. Estrada do túnel de Kuliang Localizada na província de Enan, no leste da China, esta estrada foi escavada ao lado de uma montanha por pessoas locais, sem qualquer supervisão do governo. E o resultado disso é que foi criada uma das pistas mais perigosas do mundo. Antes da construção desta passagem pela montanha, a aldeia foi isolada do resto da civilização por conta dos penhascos circundantes, e por isso decidiram começar a obra por si mesmos. O túnel passa por dentro e ao longo das montanhas de Taihang, e não seria bom acelerar o veículo demais, pois devido às curvas é muito difícil ver quem vem à frente. O túnel teve a sua construção iniciada em 1972 pelos próprios habitantes da cidade de Kuliang, e foi aberto ao público em maio de 77. Estrada de Colima Colima fica na área inabitada mais gelada do mundo, na Rússia, com temperaturas que podem chegar a menos 70 graus Celsius. Se isso não fosse o bastante, ainda é tida como uma das mais desertas estradas do planeta, já que poucos viajantes a conhecem. Estando em um dos locais mais gelados do mundo, a Colima é um verdadeiro desafio para os motoristas que desejam enfrentá-la. Por não ser uma estrada importante, ela é deserta e seu trajeto parece um filme de terror. Mas e aí, você se arriscaria? Tiananmen Mountain Road Essa rodovia é muito conhecida por levar aventureiros até a caverna Tiananmen, uma verdadeira atração para os visitantes que desejam conhecer um buraco natural dentro de uma montanha com 131 metros de altura. Mas, para chegar nesse objetivo, é necessário muito cuidado e uma atenção redobrada na estrada, que não costuma poupar desatentos. Para você ter uma ideia, a maior inclinação da rodovia possui 37 graus. Imagina só como deve ser enfrentar esse cenário, hein? Localizado no mundo de fantasia da China, mais conhecido como Tiananmen Mountain National Park, na província de Yunnan, a estrada possui 99 curvas acentuadas, com 11 quilômetros até uma altitude de 1.300 metros. Luxor Al-Hurgadá Enquanto a maioria das estradas na lista é perigosa por razões naturais, os motoristas na estrada de Luxor Al-Hurgadá têm uma razão diferente para ser cautelosos. São os bandidos. Para ter somente uma ideia, após o pôr do sol, algumas pessoas vão desligar os faróis para evitar ser atacado por bandidos e terroristas. Naturalmente, dirigir sem as luzes acesas aumenta também as chances de acidentes frequentes, o que torna a pista ainda mais ameaçadora. Com alto índice de acidentes e de assaltos, essa rodovia é realmente para os mais fortes e loucos. Ela liga a cidade de Luxor, uma das mais turísticas, até a cidade de Urgadá, e assim é usada por muitas pessoas. Fire Meadows Uma das trilhas de montanhas mais perigosas do mundo, a estrada Fire Meadows, é extremamente estreita e instável, e costuma levar a Nanga Parbat, a nona montanha mais alta do mundo. Costuma levar porque não é incomum que pessoas caiam de lá. É bizarro, né? A parte mais perigosa da estrada envolve uma estreita parte de 10 quilômetros sobre um terreno sem asfalto e sem barreiras para impedir que um veículo caia do penhasco. Mas, às vezes, isso não funciona. Você tem coragem de se arriscar em algumas dessas estradas? E aí, qual pareceu mais perigosa para você? Deixe pra gente aí nos comentários.